Chaves? O que é? Eu preciso falar com você. Quem foi, Dona Clotilde? Você viu o seu Madruga? Da parte de quem? Como da parte de quem? Quem quer saber? Eu quero saber, ora. Ah, boa senhora. Sim, eu preciso falar com o seu Madruga. Você ouviu? Não, eu não vi ele. Não é assim que se diz. Assim o quê? Você disse, eu não vi ele. E como é? Eu não o vi. Como eu disse? Eu não vi ele. Como é? Eu não o vi. Como eu disse? Eu não vi ele. Como é? Eu não o vi. Como eu disse? Eu não vi ele. Como é? Ai, cálice, cálice Você me deixa louca Você me deixa louca